alô pessoal do nosso canal tudo bem com vocês hoje o nosso canal vai explicar para vocês como configurar uma instalação limpa e correta do windows 10 no seu pc ou no seu notebook que tem muitas pessoas que instala o windows mas instala um por cima do outro o que acontece fica com o mesmo erro você realmente instalou mas instalou de uma forma errada então nosso canal está explicando para vocês como vocês vão instalar corretamente uma instalação limpa no seu computador no seu notebook fique com a gente ao final antes de começar para quem não é inscrito e peço a vocês que se inscreva no nosso canal ao lado de inscrito tem esse sino esse sino dá um toque nele pessoal ativa como todas as notificações chegando nessa tela aqui pessoal de configuração do windows oi teclado ou método de entrada vocês vão colocar português brasil a bnt 2 e vão clicar em avançar e avançar vocês vão instalar agora vamos tudo num passo a passo vocês vão manter aí o seu computador de uma forma muito limpa essa instalação do windows 10 que às vezes a pessoa dentro do hd lá onde ela se perde até propriamente no final também quando chega na hora de pedir é conectar na internet a pessoa vai conecta então a gente vai explicar do começo ao fim vamos embora aqui nós vamos aceitar os termos vamos clicar em avançar atualização e personalizada personalizada aqui nós vamos excluir todas as partições uma maneira correta é certo que você tem uma partição criada tá com seus arquivos backup e você deixa ela de lado tá você não precisa excluir um computador que não tem nenhuma partição criada no hd você exclui tudo depois vem aqui novo aplicar ok a primeira parte ó limpinha é como você tivesse lixado uma parede e você ter pintado de novo tá você não pintou por cima da outra tinta então a maneira correta é que nós lixamos o hd eliminamos tudo instalamos agora o windows limpo vamos clicar em avançar aqui ele vai passar rapidamente dessa função copiar que luz do windows agora ele vai preparando os arquivos para instalação de zero por cento até cem por cento depois ele vai estar no recursos instalando uma atualizações concluindo nesses status todos ele vai reiniciar o computador duas vezes bom então pessoal vamos prosseguir com a configuração aqui tem formando vamos começar com essa região já vem para ser o sinal do brasil se explicou em sim e esse é o laúdio teclado correto vocês trocam para português brasil a bnt 2 que com e sim e aqui tá perguntando quer adicionar o segundo laúdio teclado clica em pular e vamos conectar você uma rede que vocês cliquem eu não tenho internet mesmo que vocês tenham vocês queria que não tá tá forçando a barra aqui para poder conectar internet se inscreve continuar com a configuração limitada aqui é o nome do computador vocês podem botar o nome que vocês quiserem o seu nome clica em avançar criar uma senha se vocês quiserem uma senha só digitar aqui avançar confirmar ela e depois há três dicas e avançar tá nesse caso aqui não vou querer assim não vão clicar em avançar permitir que a microsoft app use a sua localização vocês cliquem em não e cliquem em aceitar localizar meus dispositivos cliquem em não cliquem em aceitar enviar dados de diagnóstico para microsoft clica aqui na última e clique em aceitar aprimorar a escrita a tinta ea digitação clique não aceitar tenham experiências personalizada com dados de diagnóstico clique não aceitar permitir que os app usam a id de anúncio clique em não é tudo propaganda do da microsoft pessoal e deixar cortando ajudar você em suas tarefas e cortando é muito pesada pessoal um recurso muito pesado clica agora não está quase acabando só precisamos ajustar mais algumas coisas para você e depois do mundo será tudo seu vamos aguardar aqui então tá aí pessoal abrimos aí a nossa área de trabalho a nossa formatação então foi com sucesso dúvida pergunta na parte do comentário até amanhã foi tchau pessoal tchau